Esse aí é o mano DJ, o moleque é do caralho, tá tranquilo, tá favorável Sal e pimenta, a roupa, maquiagem recalcada, não aguenta Ela sonha ter uma ponto quarenta, e quando vai no baile é só sentada Violeta, tá, tá, tá debochada, amiga mais top são as diferenciada Que elas bebem um check, elas param quebrada Então vem aqui na black, eu vou te dar uma sarrada Braba, braba, no rebolado, cola lá na rua, pega um skunk bolado Tá sempre no fluxo, não curte um namorado, tem um vacilão, quem insistir fica agamado Sal e pimenta, a roupa, maquiagem recalcada, não aguenta Ela sonha ter uma ponto quarenta, e quando vai no baile é só sentada Violeta, tá, tá, tá debochada, amiga mais top são as diferenciada Que elas bebem um check, elas param quebrada Então vem aqui na black, eu vou te dar uma sarrada Esse aí é o mano DJ, o moleque é do caralho, tá tranquilo, tá favorável Sal e pimenta, a roupa, maquiagem recalcada, não aguenta Ela sonha ter uma ponto quarenta, e quando vai no baile é só sentada Violeta, tá, tá, tá debochada, amiga mais top são as diferenciada Que elas bebem um check, elas param quebrada Então vem aqui na black, eu vou te dar uma sarrada Braba, no rebolado, cola lá na rua, pega um skunk bolado Tá sempre no fluxo, não curte um namorado, tem um vacilão, quem insistir fica agamado Sal e pimenta, a roupa, maquiagem recalcada, não aguenta Ela sonha ter uma ponto quarenta, e quando vai no baile é só sentada Violeta, tá, tá, tá debochada, amiga mais top são as diferenciada Que elas bebem um check, elas param quebrada Então vem aqui na black, eu vou te dar uma sarrada Braba Esse aí é o mano DJ, o moleque é do caralho Tá tranquilo, tá favorável Sal e pimenta, a roupa, maquiagem recalcada, não aguenta Ela sonha ter uma ponto quarenta, e quando vai no baile é só sentada Violeta, tá, tá, tá debochada, amiga mais top são as diferenciada Que elas bebem um check, elas param quebrada Então vem aqui na black, eu vou te dar uma sarrada Braba Tu é uma sarrada, tá, 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 Tchau.